E agora vou dar a palavra ao orador seguinte, o Vice-Presidente Silva Pereira. Tenha a palavra. Obrigado, Senhora Presidente. Como Vice-Presidente do Parlamento Europeu, responsável pela democracia europeia e a iniciativa de cidadania europeia, eu quero felicitar os promotores desta iniciativa, End the Cage Age, pelo mérito da sua proposta, que convoca a nossa atenção para um tema muito importante do bem-estar animal e, sobretudo, pelo seu contributo para uma democracia europeia mais viva e mais participada. A nossa democracia precisa da participação dos cidadãos para lá do voto e as instituições europeias têm o dever de ponderar as propostas dos cidadãos. É isso que faz o Parlamento Europeu, promoveu uma audição na Comissão de Agricultura dos Promotores, debate hoje uma resolução sobre a proposta apresentada. Compete agora à Comissão dar resposta no prazo de um mês e espero eu avançar com uma iniciativa legislativa para a necessária transição. O Parlamento Europeu cumprirá o seu papel de vigilância para assegurar que as propostas dos cidadãos são levadas a sério. Muito obrigado.